Estou hoje, excepcionalmente, no dia da árvore, o decreto animal em homenagem a Leone Beiro Mito dá lugar a ele. Decreto vegetal, é isso mesmo, porque eu não sou jardineiro, mas hoje eu estou à procura de uma trepadeira. Então deixa eu te chamar de epífita, e aí você vem viver grudada no meu pau-brasil, porque eu não sou bromélia. Mas hoje, estilo, eu vou atrair a perereca. Então, afinal de contas, hoje é dia de eu te levar para conhecer o morango com o pescoço. Então vem com o bonde das ervas medicinais, com o quebra-pedra, o maracujá, o boldo, o cânhamo, eu e ela. Araucália! E aí